Todo trabalhador está sujeito a precisar apresentar atestado médico na empresa onde está registrado. Mas é preciso estar atento para não ficar inadequado com a lei. Estar de atestado médico e ir para uma festa pode não ser o ideal, por exemplo. Não existe uma regra se o empregado pode ou não frequentar festas ou fazer outras atividades quando ele está de atestado. Isso varia de empregado para empregado, o tipo de atestado, o tipo de festa que ele está frequentando e até o tipo de atividade que ele exerce na empresa. O atestado médico serve para dizer que a pessoa não pode exercer aquelas atividades ligadas à profissão dele e não que ela tenha que ficar trancada em casa em depressão assistindo televisão. Atestado médico e redes sociais também podem não ser uma boa combinação. A relação de empregado, empregador e rede social é uma grande novidade que a gente está aprendendo a lidar com isso ainda. E os empregados têm que ter muita responsabilidade nas suas redes sociais. Não somente pelas mensagens que eles estão passando por o empregador, para os clientes da empresa, para os seus próprios amigos, até as mentiras que eles contam. O empregado que de atestado médico posta foto na praia, às vezes nem na praia ele foi e está mentindo. Ou às vezes ele está na praia sendo que ele deveria estar trabalhando e o atestado é falso, o que é um problema muito sério. Nada mais fica escondido. Prova disso foi o jogador do Paris Saint-Germain que se meteu em uma polêmica nos últimos dias.